o slide está aparecendo aqui beleza, então na semana passada nós começamos a ver esse assunto de estimativa de custos de investimento ou de capex temos a primeira parte e na primeira parte então nós falamos sobre os vários níveis de estimativa de custo de capital em termos de acurácia de precisão como que a gente faz o escalonamento do custo de equipamento com o fator de capacidade, com aquele n lá, que a gente viu que para a maioria dos equipamentos é em torno de 0,6 ou seja, quando a capacidade do equipamento dobra o preço para a maior parte dos equipamentos não dobra, ele cresce com uma potência um pouco menor, em torno de 0,6 vimos que no caso específico da indústria química, os equipamentos da indústria química, eles não seguem os índices de inflação comuns aí do nosso dia a dia então a gente tem índice de inflação específico para equipamentos e serviços da indústria química e o CEPSE, o Chemical Engineering Plant Cost Index é o mais comum deles ou um dos mais comuns e vimos finalmente a estimativa do custo de um equipamento individual utilizando ou correlação ou o gráfico, etc e vimos o procedimento então de estimar o custo de um equipamento baseado no fator de capacidade por exemplo, a área de trocador de calor e em função do corrigir esse preço do material básico que é o material construído em ácido carbono e operando a pressão 1 atm corrigir então esse valor com o fator de material e com o fator de pressão principalmente e todas essas estimativas então nós falamos que elas são feitas todos esses dados que a gente tem na literatura são feitos para a região do Golfo do México nos Estados Unidos talvez daqui a alguns anos isso vai ser substituído por região da sei lá, de Hong Kong na China mas até hoje ainda é para a região do Golfo do México e como que a gente pega e traz esse valor do equipamento para o Brasil então tem os custos de internação que são custos de transporte desembaraço alfandegário impostos etc seguro ou usando a metodologia da tropicalização que daí é um fator então que se calcula uma um processo x nos Estados Unidos custou tanto no Brasil custou outro tanto então vai ser uma razão entre eles que é o chamado então fator de tropicalização e usa para corrigir ou de um equipamento inteiro ou da planta inteira o mais comum é da planta inteira quando usa o fator de tropicalização mas pode ser feito para um único equipamento também então nessa semana na aula de hoje a gente vai avançar a partir desse ponto e vendo agora a estimativa do custo de capital né o CAPEX da planta inteira não só mais do equipamento isolado e para isso a gente vai usar dois métodos então a proposta aqui é apresentar essas duas metodologias a nomenclatura é a que a gente já conhece o método 1 então de estimativa do custo de capital de uma planta inteira é o chamado método do fator de Lange e vamos ver então o que que consiste esse método bom primeira coisa que nós temos um equipamento pronto para ser usado o custo dele é muito maior do que o custo de compra desse equipamento vamos pegar um exemplo bem simples de uma uma geladeira por exemplo então você compra uma geladeira você tem um custo dela lá na loja eventualmente você tem que pagar o custo de transporte então eventualmente não é sempre mas às vezes você vai ter que pagar o custo de transporte então além do custo de compra do equipamento você vai ter ainda que pagar o custo de transporte eventualmente chegando em casa você vai ter que contratar uma pessoa para carregar ela ou colocar ela no lugar porque vamos supor sei lá está com problema de saúde você não pode pegar peso então você vai ter que ter um custo de mão de obra aí envolvido para deixar ela no lugar onde você quer que ela funcione a sua geladeira daí quando ela chega o plug de ligar essa geladeira na tomada não é compatível com o modelo de tomada que você tem então você tem que chamar o eletricista para mudar a sua tomada às vezes ela tem ou não encaixa ou ela tem uma amperagem que é insuficiente então precisa chamar o eletricista para fazer esse serviço então daí a gente tem a ilustração de que numa indústria o custo de compra o custo do equipamento não é só o custo FOB não é só o custo de compra do equipamento por quê? porque a gente vai ter gastos também com transporte com seguro com impostos acessórios para instalação da mesma forma que falei da geladeira às vezes trocar o tipo da tomada trocar a fiação por conta de amperagem e os custos de instalação em geral então é justamente isso que a gente quer estimar aqui e qual que é esse pacote inteiro o equipamento já pronto agora para entrar em funcionamento e obviamente que a precisão dessa estimativa depende do nível de detalhamento que está o projeto do estágio que está o projeto e a metodologia mais comum que a gente vai ver aqui que a gente vai estimar o custo da planta inteira baseando no custo dos principais equipamentos vamos pensar de novo num exemplo corriqueiro você pensa vou montar uma república o que que eu tenho qual que é o custo que eu vou ter para montar uma república bom a gente tem um monte de coisa que você tem que comprar para montar uma república mas de repente você pode elencar 10 itens que são aqueles que mais impactam no custo que dá ali 90% e 95% do custo total então tem que comprar geladeira fogão televisão cama micro-ondas etc às vezes pequenos acessórios vou precisar também de 6 colheres e 6 garfas então nessa etapa inicial da estimativa total pode ser que esses itens mais baratinhos você não precisa colocar no computo inicial você faz o cálculo do custo para montar a república baseado apenas nos gastos maiores então é o procedimento também que a gente vai adotar aqui de fazer essa estimativa usando o que se chama então de custo dos equipamentos principais então em meados do século 20 esse pesquisador aqui Lang ele desenvolveu um método que corresponde aproximadamente a classe 4 de estimativa que a gente viu que forma essa aí uma incerteza que está nesse intervalo que mais ou menos de menos 30 a mais 30% e esse método então pressupõe que já tenha feito todo o balanço de massa e de energia que tenha escolhido o material do equipamento dos equipamentos principais porque precisa ter o custo FOB desses equipamentos ou cotando direto com o fornecedor ou usando as estimativas que a gente viu e a partir então desses equipamentos principais a gente vai estimar o capex da planta inteira então aqui a gente não está falando mais do custo do equipamento estamos falando da planta inteira o capex da planta inteira vai ser o que? vai ser a soma do custo FOB dos equipamentos multiplicado por um fator então que vai ser chamado de fator de Lange e ainda aqui com um percentual aqui a mais esse 5% para contabilizar custos de transporte esse fator de Lange então esse F que aparece aqui nessa equação que vai multiplicar o somatório dos custos FOB dos equipamentos ele ele varia de acordo com o que a gente estiver trabalhando com uma planta que processa apenas sólidos sólidos e fluidos em geral fluidos aqui entende-se então líquidos e gases ou apenas fluidos vamos pensar uma refinaria de petróleo uma refinaria de petróleo ela se classifica aqui processamento de fluidos apenas se a gente pensar numa indústria de mineração já é só sólidos e aí tem situações mistas aí tem indústrias que tem tanto parte sólida quanto parte fluida envolvida né essa indústria de cimento por exemplo então esse F que é o fator de Lange ele varia de acordo com esse setor e esses aqui são os valores recomendados que esses aqui eram os valores originais de Lange esses aqui são os valores já mais atualizados aí que a gente tem e ainda um grupo de fator de Lange considerando o capital de trabalho ou não considerando o capital de trabalho então se a gente quer fazer a estimativa o capex da planta inteira não incluindo o capital de trabalho esse grupo aqui incluindo o capital de trabalho esse grupo daqui e esse capital de trabalho também chamado de capital de giro ele é um investimento adicional né quer dizer além da da compra dos equipamentos né é um valor adicional que a gente tem para iniciar a fábrica operá-la até o ponto em que a primeira renda é oferida né por quê porque a renda vai ser obtida pela venda dos produtos mas para vender o produto você tem que ter o produto e para produzir o produto você tem custos com a inicialização do processo né fazer o startup da planta cargas iniciais de catalisador por exemplo matérias-primas intermediários armazenamento de produtos acabados né você vai produzindo e produzindo ainda não vendeu e está lá armazenado é um inventário né um capital imobilizado fundos para cobrir contas pendentes de clientes né então tudo isso é o chamado capital de giro ou capital de trabalho então na metodologia de Lange a gente para estimar o capex da planta então tem a situação que a gente não considera esse capital de giro ou capital de trabalho ou a situação em que considera ele então esses são os fatores por exemplo considerando o capital de trabalho então a metodologia é extremamente simples né essa metodologia de Lange né e se a gente pegar por exemplo um processo como esse aqui o nosso objetivo então é estimar o capex dessa planta inteira aqui ó envolvendo então um reator trocador de calor um flash de alta pressão um flash de baixa pressão e ainda bombas aqui né é vejam que aqui a gente também tem reciclo então tem aqui válvulas tem divisores mas na metodologia de Lange a gente pega apenas os equipamentos principais então nada de ficar pegando aqui custo de tubulação custo de válvula gaveta custo de válvula globo custo de flange não todos esses pequenos acessórios que tem um custo muito mais baixo relativo ao custo de equipamento na metodologia de Lange eles não são considerados então a gente pega apenas os equipamentos principais nessa planta aqui então esses são os equipamentos principais então o compressor do reciclo compressor de alimentação a bomba de alimentação de benzeno a bomba do reciclo o trocador de calor ou resfriador trocador de calor do efluente trocador de calor do efluente benzeno e flash de alta pressão flash de baixa pressão e reator para cada um desses equipamentos então foi feito o balanço de massa e de energia foi feito o dimensionamento desses equipamentos então aqui a gente tem a potência ou o volume de cada um deles que é obtido então através do balanço de massa e de energia deu uma etapa que um simulador de processos pode ajudar bastante com as devidas temperaturas e pressões de cada um e foi levantado então o custo FOB de cada um deles esse custo FOB então ou consultando um fornecedor ou usando a metodologia que a gente viu de estimativa de custos usando gráfico correlação etc levantou o custo FOB dos equipamentos principais então a gente soma os equipamentos deu 176.900 a gente considerar uma bomba uma bomba mais sobressalente de reserva sobe para 178.600 isso tudo nesse ano aqui que foi feita essa estimativa do custo FOB que o índice de inflação de Marshall e Swift era de 514 e a gente deseja então fazer uma estimativa no ano de 2006 no ano mais recente em que o Marshall e Swift gera de 1.365 então o que a gente vai fazer simplesmente pega o somatório do custo FOB dos equipamentos corrige com a inflação em 2006 o Marshall e Swift era de 1.365 dividido pelo Marshall e Swift do ano de estimativa do custo dos equipamentos que era 514 então soma do custo FOB de todos os equipamentos principais correção com a inflação aqui a gente está pegando então o fator de Lang de 5,93 que é esse aqui então uma indústria de processamento de fluidos por quê? porque é um processo aqui envolvendo benzeno ciclohexano reação flash então não tem sólidos aqui envolvidos apenas fluidos e considerando aqui então capital de trabalho e assim então o valor estimado para essa planta inteira 4,7 milhões no ano de 2006 então veja aqui de 178,600 que é a soma do custo de compra dos equipamentos principais daí isso corrigindo com a inflação vamos pegar aqui Natália você está você está aí? Estou então multiplica aí para a gente 178,600 vezes 1.365 dividido por 514 ou seja eu estou aqui fazendo atualização com a inflação apenas do custo dos equipamentos só essa parte aqui Natália 47 mil peraí 474,297 500 mil vamos arredondar 500 mil então 500 mil é a soma do custo dos equipamentos principais já corrigido com a inflação então de 500 mil a gente pula para 4 milhões e 700 repetindo de 500 mil para 4 milhões e 700 por conta de que? por conta dos custos de transporte seguros impostos acessórios para instalação custo de instalação engenharia ligado a instalação e ainda mais o capital de trabalho porque a gente pegou aqui o fator de Lange 5.93 considerando o capital de trabalho o capital de gira então por isso é que esses 500 mil pularam para 4 milhões e 700 veja que é uma diferença significativa o que não acontece por exemplo no nosso dia a dia naquele exemplo da geladeira que eu dei mesmo que se você precisa por exemplo trocar a tomada ou a fiação ou precisa pagar alguém para fazer o transporte da geladeira para você o preço da geladeira não é multiplicado por esse fator aqui de praticamente 5 no caso da indústria é por quê? porque o preço por exemplo do transporte de uma geladeira é muito menor do que o preço do transporte de um reator ou de uma coluna que é muito mais pesado etc então esse é o método de Lange que a partir do custo FOB dos equipamentos principais a gente corrige com a inflação se esse custo foi estimado no ano que não é o ano desejado multiplica pelo fator de Lange considerando então o tipo de indústria que a gente tem e se vai considerar ou não também o capital de giro e acrescenta 5% para contabilização adicional em termos de transporte então tem o CAPEX esse TCI é o total total capital investido a sigla em inglês para capital total investido é o CAPEX então esse é o método de Lange bem simples e rápido também de ser feito uma vez que você já tem a estimativa de custo dos equipamentos principais o segundo método que a gente vai ver ele é chamado estimativa de custo de capital pela técnica da análise do custo modular então a gente vai fazer o uso do que se chama de custo do módulo de equipamento e se o método de Lange se insere lá aproximadamente a classe 4 esse já é um pouco mais preciso ele corresponde aproximadamente a classe 3 ou de estimativa preliminar e já tem um intervalo de mais ou menos 20% o outro tinha mais ou menos 30% já tem uma estimativa um pouco mais precisa esse método que foi proposto por esse pesquisador aqui o Gutter em décadas de 50 60 60 70 então é um método bem mais recente que o método de Lange e é é um método então também de estimativa do capital fixo né que a gente viu que envolve todos esses esses custos aqui e esse capital então o capital fixo né que é aquele que você gastou para comprar os equipamentos para instalar etc é um capital que não é recuperado na vida útil do projeto a não ser como o valor de sucata né a não ser como o valor de revenda né como um carro por exemplo você compra um carro novo hoje você vai vender ele daqui a 5 anos ele tem um valor de revenda você não recupera 100% do capital a não ser em raras exceções né mas a regra geral que não se recupera esse valor ao contrário do capital de giro ou capital de trabalho que geralmente ele é 100% recuperado no final do investimento no final do projeto né vamos lá então ver o que que esse método tem diferente do método do fator de lang né bom primeiro a gente tem que apresentar aqui alguns conceitos preliminares né para a gente entender melhor essa metodologia aqui então essa metodologia vai dar para a gente o capex ou capital investido ou capital desembolsado dentro dos limites da bateria de produção a sigla em inglês ISBL então vai ser às vezes chamado de custo ISBL Inside Battery Limits o que que é essa bateria de produção então é isso que está destacado aqui em amarelo Battery Limits é o processo em si é o chão de fábrica da linha de produção por quê porque numa indústria química ou numa indústria de processamento em geral o que que a gente tem além da linha de produção em si a gente tem a parte que fornece as utilidades por exemplo as unidades de geração de vapor de utilização de gás natural de óleo combustível etc então essas são as utilidades que entram no processo nós temos a parte a área de tancagem de armazenamento nós temos a parte ainda de tratamento de resíduos de disposição de sólidos cantinas prédios de engenharia prédios de pesquisa e desenvolvimento escritórios laboratórios biblioteca manutenção lojas relacionado a coisa de manutenção a parte de vendas e a parte de despacho de responsável por envio então todas essas partes aqui que não estão destacadas dentro da área que é amarela são chamadas de off-sites eles estão todos fora da bateria de produção eles estão em apoio ao processo em si aqui a gente tem o processo em si chamado então os limites de bateria de produção e toda essa parte que está fora dele que chama então vão ser os custos OSBL ou Outside Battery Limits então todos esses custos aqui fora da área aqui em amarelo destacada são os custos OSBL fora da bateria de produção e aqui a gente tem os custos ISBL esses custos OSBL também são chamados de off-sites então tudo isso aqui são os off-sites tudo que está aqui em apoio à linha de produção do processo em si depois vocês acessam esse vídeo aqui é um vídeozinho muito interessante que ele mostra todas as etapas de construção de uma petroquímica que é a maior é uma petroquímica produtora de etileno aliás é a maior é a maior produtora de etileno do mundo pelo menos nesse ano que era e vai ficar muito claro essas etapas porque na construção a gente vê bastante nítido cada uma dessas etapas aqui o processo e o que está ao redor aqui na forma de um time-lapse é bem interessante o vídeo então em termos de imagem que a gente tem o processo em si o custo associado só para essa parte aqui vai ser chamado de custo ISBL inside battery limits e o custo dessas unidades acessórias aqui por exemplo escritórios geração de vapor a parte aqui de ferroviária etc então são os custos OSBL outside battery limits então são dois conceitos custo ISBL custo OSBL e também o conceito de off-site tudo isso que está aqui fora da linha amarela são os offsides outro conceito importante é o conceito de módulo de equipamento então numa corporação inteira vamos pegar por exemplo uma grande corporação uma uma BASF da vida ou uma Petrobras ela contém várias unidades ou sites então a Petrobras tem a refinaria A refinaria B etc são as unidades ou sites que contém várias áreas cada uma delas por exemplo uma refinaria tem a área de recebimento do óleo tem a área de destilação atmosférica tem a área de craqueamento catalítico tem a área de isomerização etc são as diversas áreas que contém várias células de processo então por exemplo uma área de destilação a área destilação atmosférica então ela vai ter a parte de destilação em si vai ter a parte de aquecimento da matéria prima etc que contém várias unidades o que são essas unidades a unidade de reação se for o caso unidade de separação geração de vapor cada uma dessas unidades tem vários módulos de equipamento a unidade de destilação vai ter torres de destilação vai ter trocadores de calor e que por sua vez tem vários modos de controle então que a gente está partindo de uma coisa bem mais ampla chegando no mais restrito possível e o que interessa para a gente aqui é destacar esse então o conceito de módulo de equipamento seria o conceito de operação unitária então é um reator é uma coluna de destilação é um trocador de calor mas ele já pronto para funcionar ou seja ele já está instalado então com todos os acessórios com a parte civil a parte de estrutura que sustenta ele etc então isso que é um módulo de equipamento então em outra em outro exemplo aqui a gente teria o custo fob do equipamento o equipamento isolado fabricado então pelo fabricante pronto para ser enviado para você custo fob e aqui a gente tem o mesmo equipamento já completamente pronto para entrar em funcionamento vejo tanto de coisa a mais aqui a tubulação válvulas controladores bombas medição mais custos de transporte mais custos de impostos mais custos de engenharia para instalação supervisão a parte de verificação em termos de segurança se está ok ou se não está etc então isso faz com que o custo fob de um equipamento quando comparado com o custo dele já completamente instalado e pronto para entrar em funcionamento em geral fica 3 a 8 vezes maior lá na metodologia do do LANC no exemplo que nós vimos aqui então eu pulou de arredondei aqui era 500 mil já corrigido com o tempo 500 mil só o custo dos equipamentos para 4 milhões e 700 então essa diferença a mais também está ilustrada aqui nesse conceito de módulo do equipamento e o que a gente está apresentando então de novo qual que é a novidade aqui nessa parte em relação à semana passada é isso aqui porque isso aqui a gente aprendeu a estimar semana passada agora a gente vai aprender como que vai pegar então esse custo FOB que nós já sabemos estimar e transforma ele no custo chamado BM o que é o custo BM do módulo do equipamento do pair módulo do equipamento do módulo vazio quer dizer está pronta para operar mas não tem fluido ainda passando aqui dentro dele mas ele já está pronto então essa diferença de 3 a 8 vezes dentre outras coisas ela é devido às chamadas despesas diretas do projeto aqui então a gente tem o custo do equipamento seria o valor de referência aqui né 3 a 8 vezes porque agora além do custo do equipamento a gente vai ter que ter então custos com materiais necessários para instalação custo de mão de obra para instalação dos equipamentos e materiais e esses 3 aqui então constituem as chamadas despesas diretas do projeto ao custo FOB mais esses 2 aqui além desses a gente ainda tem as despesas indiretas do projeto que é frete seguro impostos despesas gerais de construção e despesas com engenharia então o que a gente vai estimar agora na sequência que é chamado então o custo do módulo do equipamento ao CBM está contabilizando tudo isso aqui a partir do custo de compra do custo FOB ele vai contabilizar esses 5 itens aqui a mais aqui tem para vocês visualizarem depois a montagem de módulos de equipamento aqui mostrando então esse módulo de equipamento em ação na montagem fica muito claro esse conceito de módulo de equipamento quando a gente vê a planta já toda construída às vezes não fica muito claro qual que é o módulo mas na montagem isso é muito claro e o que a gente já falou esse metro então vai depender já do dimensionamento dos equipamentos então do volume área de troca térmica etc altura de vasos de torres diâmetro e isso geralmente a gente tira hoje usando um simulador antigamente todos esses cálculos eram manuais mas hoje um simulador como por exemplo o coco a gente consegue ter esses valores que vem dos balanços de massa e de energia de modo muito mais facilitado aqui um exemplo numa coluna você já tira direto o diâmetro e a altura da coluna porque por exemplo colunas com diâmetro e altura a gente faz a estimativa do custo dessa coluna então essa metodologia como eu falei proposta por gutter década de 60 70 introduziu esse conceito do módulo vazio claro que todos os processos aqui tem que ser tecnicamente viáveis e como que essa metodologia proposta pelo gutter a gente tem a etapa 1 que a etapa 1 então é que a gente vai preparar a lista de cada equipamento fornecendo título a etiqueta do equipamento o tag o tamanho o material de construção temperatura e pressão de projeto do equipamento isso aqui então que a gente geralmente tira usando um simulador de processos ou fazendo os cálculos manuais mais as especificações de material etc a etapa 2 a gente vai estimar usando esses dados aqui da etapa 1 a gente vai estimar o custo do equipamento na condição padrão então a gente vai pegar o custo se for um trocador de calor construído em aço carbono e operando a 1 ATM então esse zerinho aqui em cima significa isso vai corrigir esse custo com a inflação e na etapa 3 o que a gente vai fazer aliás na etapa anterior só pegou o índice de inflação estimou o custo do equipamento nas condições básicas e pegou o índice de inflação relativo aqui a essa estimativa de custo que nós fizemos que é o que até a semana passada a gente fez até a etapa 2 aqui fazia a estimativa de custo do equipamento e pegava o índice de inflação do ano daquela estimativa na etapa 3 a gente vai atualizar para o ano de interesse então eu usei lá uma correlação de 2010 então eu estimo o custo do equipamento em 2010 e pego o índice de inflação de 2010 e pego o índice de inflação por exemplo de 2020 e faço a correção então do equipamento com a inflação e o que que tem mais nessa etapa 3 aqui agora a gente vai também determinar o custo do módulo do equipamento então até a etapa 2 a gente está aqui está fazendo a estimativa do equipamento ainda isolado e só fazendo a preparação para ter ele já agora instalado módulo vazio e fazendo a correção com a inflação e é o que está então na etapa 3 como que a gente faz então a correção com a inflação já sabemos pega o índice do ano que você está fazendo a estimativa e divide pelo índice do ano lá da estimativa do custo do equipamento e como que a gente vai então ter a estimativa do custo de instalação então o que entra aqui a novidade esse fator aqui FBM é o fator bear module então é o fator do módulo vazio esse FBM então é um valor tabelado que é o chamado fator módulo de equipamento e leva em consideração todos aqueles custos que a gente falou que estão envolvidos para você ter o equipamento pronto para entrar em funcionamento então em outras palavras o FBM pega o custo do equipamento isolado já corrigido com a inflação e transforma ele no custo do equipamento já completamente instalado pronto para entrar em uso então por isso que é BM bear module módulo vazio é o custo do módulo já pronto mas ele ainda está vazio não tem fluido não tem material passando dentro dele e de onde que vem então esse fator FBM ele vem de estimativa que é feito aí usando a literatura usando aí custos são levantados dados históricos aí de custo de compra e de custos envolvidos na instalação por exemplo esse aqui foi pego para um trocador de calor o custo FOB do equipamento 10 mil e daí foram contabilizando todos os custos adicionais então custo com tubulação com concreto com aço relativo a estrutura instrumentos e controladores custos elétricos isolamento pintura tendo então aqui o somatório disso aqui né 7.140 o custo direto com os materiais de construção em campo aí esses custos ainda nós temos ainda os custos diretos de instalação né então é para é é içamento dos materiais e o custo de ajuste do equipamento ainda temos custos indiretos por exemplo frete seguros e taxas honorários de construção custos com empreiteiras que são contratadas né e totalizando então os custos indiretos então somando os custos indiretos com os custos diretos relacionados a trabalho e os custos diretos relacionados a materiais no campo mais o custo do trocador de calor em si então veja que ele passa de 10 mil para 32 mil dando aí um FBM então esse aqui é o custo do equipamento do equipamento aqui já o custo do equipamento vazio pronto para entrar em operação 3,291 vezes maior então esse é o FBM o fator custo de instalação do módulo vazio e é assim que esse fator é levantado então a partir de análise de valores reais do mercado são levantados esses fatores FBM que a gente tem tabelado para vários equipamentos na literatura então obviamente cada equipamento de acordo com o tipo dele esses custos aqui vão variar por isso que eles vão ter FBMs diferentes equipamentos com FBMs bastante altos como por exemplo aqui um vaso vertical e FBMs bem menores a gente pega aqui um 0.39 o moinho então de acordo com o tipo de equipamento esses custos relativos ao terreno instalação mão de obra etc variam por isso que esse FBM é diferente para cada um então aqui é um aspecto extremamente importante dessa metodologia esse fator FBM ele é levantado só para um equipamento nas condições básicas ou seja esse trocador de calor aqui que levantou esse FBM ele tem que ser feito em aço carbono e operando a pressão até 1 atmosfera porque senão você teria que levantar um FBM para cada material para cada pressão dele que seria completamente impossível teria que ter infinitos FBM então esse aqui é o FBM de um equipamento apenas nas condições básicas ah mas se ele não for na condição básica daí a gente vai ter também de novo a correção com a pressão e a correção com o material então como que essa correção é feita de acordo com essa equação aqui então aqui a gente tem o custo FOB do equipamento o custo FOB na condição padrão essa é a ciência do método a gente vai estimar o custo do módulo vazio ou CBM a partir do custo FOB de um equipamento básico básico não é o custo FOB do equipamento real tem que ser o custo FOB de um equipamento construído em ácido carbono e um ATM faz a correção com a inflação e faz a correção com o custo de instalação então tem o FBM em si porque esse FBM aqui faz a correção da o custo instalado do equipamento básico e daí junta a ele então como ele não considera a correção com o material com a pressão a gente corrige de modo separado aqui então tem e para não contar duas vezes por isso que tem esse menos um aqui porque se não tivesse esse menos um contabiliza como aqui está multiplicando uma soma aqui contabilizaria duas vezes a correção então enfim essa equação está dizendo para a gente a partir de um equipamento nas condições básicas eu faço a correção com a inflação uso o FBM que é o fator de correção do módulo vazio para dar o custo instalado e faço a correção com o material pressão e o o fator característico do equipamento no caso trocador de calor a gente viu que é o comprimento mas nem todo equipamento vai ter esse FD aqui se não tiver o FD é 1 e se não tiver correção com a pressão nem com o material também vai ser 1 e se tudo aqui for 1 1 menos 1 0 daí não tem modificação então esse é o método do Guthrie foi uma metodologia muito inteligente por quê? porque a partir porque a partir de poucos dados tabelados você consegue ter o custo instalado para uma quantia muito grande de equipamentos então em resumo essa figura já tinha aparecido mas aqui é para reforçar esse FBM a gente está saindo então do custo de aquisição do equipamento e tendo o custo do equipamento instalado e ele só pode ser aplicado ao custo de equipamento nas condições básicas esse CP0 aqui então um exemplo aqui o preço FOB de um vaso de pressão vertical fabricado com 6 pés de diâmetro interno e 100 pés de altura em aço carbono para uma pressão de projeto não superior a 50 psi que foi estimado em 102.095 cujo CEP era 381 lembrar aquela observação que eu já tinha feito sempre que for dado o CEP você usa esse CEP e não o que está tabelado porque o tabelado lá é a média anual é o que foi consolidado do ano e pode ser que essa estimativa aqui foi feita em um determinado mês específico que o CEP era diferente da média anual então sempre a gente considera esse dado aqui então calcule o custo do equipamento do módulo de equipamento módulo vazio do equipamento em 2006 então num ano diferente 2006 cujo CEP já era 500 e supondo que o vaso for revestido de aço inoxidável 306 e uma pressão de projeto de 200 psi então nessas condições aqui o gutter fornece que o FBM então é de 4,16 para um vaso de pressão vertical não tem correção com o fator de construção do equipamento o fator de pressão é 1,55 que corresponde aqui dos 50 aos 200 esse seria equipamento nas condições básicas e aqui numa pressão diferente e o fator material também pelo fato de o equipamento básico se aço carbono e aqui a gente está interessado num de aço inoxidável então basta utilizar uma aplicação direta dessa equação aqui mais simples impossível pega-se então o preço FOB do equipamento básico lá em 95 corrige com a inflação para o ano de 2006 e aplica então o fator FBM que é o fator do módulo vazio correção com a dimensão característica do equipamento que é 1 correção com a pressão correção com o material então passando já corrigido com a inflação para 962 com essas correções aqui de material e de pressão então a gente tem agora aqui é o custo FOB do equipamento se a gente pegar somente essa parte aqui o custo FOB do equipamento já corrigido com a inflação do equipamento básico ressalta-se isso equipamento básico e aqui do equipamento já na pressão e no material que a gente quer e instalado então aqui a correção com o material e com a pressão e aqui relativo à instalação nesse caso então do vaso o fator de instalação a 4,16 fator alto obtendo então o CBM que é o custo do equipamento já instalado vazio prontinho para entrar em funcionamento e assim então a gente tem os CBMs de todos os equipamentos e uma pergunta que a gente poderia fazer e tem algum outro custo adicional que tem que considerar tem que são custos por exemplo com equipamentos reserva por quê? porque aqui a gente está fazendo a estimativa do custo instalado desse equipamento mas pode ser que ele precise de duas bombas para uma ficar em reserva em apoio a ele então custo com equipamento reserva tanques de armazenamento carga inicial de catalisador computadores e softwares etc então isso vejam que são custos além do custo instalado em si do equipamento então quando esses custos aqui forem contabilizados a gente vai ter então o chamado custo total do módulo CTM então o CBM é o custo só do módulo em si considerando isso aqui a gente vai ter o CTM o custo total do módulo e qual que é a relação então entre o CTM e o CBM a gente vai aplicar então uma correção de 18% que corresponde a 15% de contingências e 3% para taxas de contratados contingências são coisas imprevistas coisas que podem ocorrer ou não então vamos supor que está instalando o equipamento o operador do guindaste cometeu um equívoco deixou o equipamento cair e vai ter que então chamar uma empresa de relativa a solda a usinagem de repente para fazer um reparo no equipamento então isso é uma contingência é uma eventualidade então tem que considerar a existência dessas eventualidades e o padrão é 15% do valor do equipamento do equipamento já instalado e 3% para taxas de contratadas que é parte de apoio ou terceirizadas então dando esses 18% em relação ao custo do equipamento instalado então a partir do CBM que a gente obteve usando o custo base do equipamento correção com inflação correção com o custo com o fator módulo do equipamento correção com a dimensão característica pressão imaterial obtemos o CBM e o CTM que é então o custo total do módulo aplicando 18% a mais então para pequenas a moderadas expansões ou alterações a uma facilidade existente nas quais as despesas como preparação do terreno construções auxiliares que são por exemplo laboratórios cantinas prédios etc offsites em geral geralmente nessas pequenas e moderadas expansões o que que acontece essas despesas aqui não são contabilizadas então numa pequena ou moderada expansão você não precisa fazer preparação do terreno tudo novamente nem construir novos prédios em geral então geralmente nessas pequenas e médias expansões a parte de offsites e de apoio não não precisa ter investimento então nesse caso de pequenas a moderadas expansões ou alterações numa facilidade existente o CTM já é o próprio capex da planta então chegou nesse ponto aqui já tem o capex da planta desculpem o celular e quando não é uma pequena ou moderada expansão ou uma alteração de uma facilidade existente ou seja qual que é a outra situação quando a gente vai construir a planta do zero então daí a gente tem os três conceitos aí utilizados então conceitos de greenfield de brownfield e de greyfield o que significa um projeto greenfield ou grassroot plant significa um projeto construído inteiramente do zero num projeto construído inteiramente do zero você vai ter que considerar custo de preparação do terreno custo de construções auxiliares os offsites as utilidades todas tem que serem consideradas num projeto greenfield agora numa pequena ou moderada expansão ou numa alteração uma facilidade existente que é chamado então um projeto brownfield esses custos já não precisam ser contabilizados e a gente tem ainda uma terceira classe de projetos que são chamados projetos greyfield quando a gente tem readequação principalmente fazendo como se fosse um update de unidades unidades que estão desatualizadas vai ser feita uma atualização nessas unidades então é chamado de greyfield mas na verdade ele pode ser encarado como sendo quase que uma subclasse de projeto brownfield porque nitidamente ele não é um projeto greenfield então até então o ctm até esse ponto aqui o ctm que não considera esses custos aqui portanto é um custo de projeto brownfield já está pronto e para um projeto greenfield ou seja a partir do zero que tudo isso aqui tem que ser considerado a mais são custos adicionais custos com a área da planta o custo do terreno e acessórios outras facilidades escritórios oficinas refeitórios vestiários o custo com toda a parte de utilidade tem que ser somado ao custo do módulo do equipamento e daí a gente vai obter então o custo grass roots ou o custo do projeto greenfield que é para construir a partir do zero como que esse custo é obtido é o custo do módulo total então que é o custo brownfield ou para pequenas expansões ou modificações de um processo existente mais 50% do somatório do custo dos módulos do equipamento nas condições básicas por que que tem que ser o módulo o custo do módulo do equipamento nas condições básicas porque esses custos aqui ó eles não são influenciados se o equipamento é feito em aço carbono ou ou é feito em aço inox a quantia de utilidades que vai utilizar é a mesma a quantia de escritório é a mesma a área da planta é a mesma então são são fatores que não afetam o custo de dessas coisas acessórias as facilidades auxiliares não são afetadas opa nem pelo nem pela pressão do material do equipamento nem pelo tipo de material de construção do equipamento então por isso que eles são somados ao custo do módulo total mas contabilizando aqui 50% então desse valor aqui mais do do custo do módulo básico de equipamento e daí então a gente tem o capex de uma unidade greenfield ou grass roots então enfim aqui a gente tem o custo de uma unidade que foi construída a partir do zero aqui o ctm o custo de uma pequena expansão ou de uma modificação de uma unidade existente e o cbm o custo apenas do módulo do equipamento então vamos pensar no caso por exemplo de uma uma coluna de destilação então aqui a gente vai ter o custo é a gente parte do custo da coluna de destilação nas condições básicas então da coluna feita em aço carbono operando a uma pressão corrige esse custo com a inflação se a estimativa não foi feita no ano desejado aplica o fator de instalação que vai contabilizar então o transporte dessa coluna materiais e acessórios para a instalação etc etc tudo o que nós descrevemos pressão e com o material correção com a pressão e com o material se for o caso e a gente vai ter então o custo da coluna de destilação instalada o módulo dela está dando um problema aqui na o 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 então aqui o custo do módulo vazio cbm aplicando todas essas correções daí a gente ainda considera custo de algum equipamento de reserva acessório tanques é no caso de coluna não usa catalisador mas computadores e softwares contingências e comissionamentos então a gente vai ter o custo do módulo total então já lá a coluna instalada e mais esses acessórios aqui quando é uma pequena modificação ou seja a planta já existe você está adicionando só essa coluna e encerrou aqui esse geocapex da coluna que é esse aqui então 18% a mais do cbm não é uma coluna dentro de um projeto greenfield ou seja uma coluna dentro de um projeto completamente novo então a gente tem que ter a estimativa do custo grass roots então tem que pegar além do custo total do módulo ainda adicionar 50% do custo do módulo vazio nas condições básicas e a gente tem então finalmente o capex da unidade nova construída do zero que é a quantia bem menor a maioria dos projetos que a gente trabalha são projetos brownfield ou greyfield ou seja são modificações ou edições pequenas edições em projetos existentes projetos partindo a partir do zero claro existem plantas são construídas em partir do zero mas é numa quantia menor do que esses dois aqui bom e tudo isso então a gente vai obter o capex da planta ou greenfield ou brownfield pequena expansão na região do golfo do méxico mas e se a estimativa que eu quero fazer não é então a estimativa do capex da planta não é para o golfo do méxico então a gente tem que fazer a correção com a localização a mais comum dessas correções é o fator de richardson então a gente vai pegar o valor que foi estimado até então e corrigir com o fator de localização então esse fator de localização o mais comum é esse o fator de richardson ele corrige a planta inteira então o fator de localização para a planta inteira ao contrário lá que a gente viu do método da internação ou fator de tropicalização que era para um equipamento tropicalização pode ser para a planta inteira também então seria o fator de richardson ou o de tropicalização eles são irmãos do mesmo tipo o de internação não de internação daí é se aplica ele para um único equipamento isolado ou um a um não para a planta inteira e aqui a gente observa então que no Golfo do México então nos Estados Unidos a referência então é um ou seja não tem correção dentro do próprio dos Estados Unidos isso tudo em 2003 dentro do próprio Estados Unidos dependendo do local de construção da planta é mais caro do que na região do Golfo do México por exemplo na costa oeste 7% mais caro na costa leste 4% mais caro e no meio oeste 2% mais caro o Brasil em 2003 estava com o fator de Richardson de 1,14 ou seja 14% a mais o custo de uma planta química de processamento aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos isso em 2003 daí quando o ano é diferente de 2003 o que a gente faz a gente admite que esse fator aqui ele continua válido e faz uma correção dele com a inflação nesse exemplo então a gente mostra a partir de um valor então dele em 2003 e da relação real dólar como que a gente corrige ou encontra esse valor para um outro ano de uma outra relação real dólar daí dependendo de como que estão os humores aí do mercado da questão macroeconômica que o dólar tem hora que ele está mais depreciado tem hora que está mais apreciado etc então esse fator de correção ele vai mudando devido a essa variação do dólar aqui por exemplo em 2019 ele estaria menor do que 1 ou seja aí dependendo dessa relação então dólar real seria mais barato ter a planta aqui no Brasil que era a situação por exemplo da China aqui no caso completamente interna usando somente coisas internas da China 061 então esse fator de localização leva em consideração várias coisas leva em consideração o custo do custo de equipamento custo de mão de obra salários envolvidos impostos etc então por isso que que varia de país a país como a gente vê aqui né e assim a gente tem tudo isso comparado então com a região do Golfo do México nos Estados Unidos aqui a gente tem alguns exemplos de alguns custos específicos do Brasil como por exemplo despesas relativas ao projeto básico e projeto executivo 5% do custo direto lembrar aqui o custo direto o que que era esse aqui ó despesas diretas do projeto o custo do equipamento em si mais materiais necessário para a instalação mais mão de obra para a instalação dos equipamentos ó esses são então os custos diretos então no Brasil despesas relativo ao projeto básico e projeto executivo tipicamente 5% do custo direto tem custo de estudo para licenciamento ambiental então isso aqui são ordens de grandeza de valor e não são desprezíveis né como podemos ver aqui custo de compensações ambientais ou também porcentagem do custo direto custo de aquisição terraplanagem e urbanização do terreno custo de administração local da obra e custos de benefícios e despesas indiretos chamado BDI então são aqui a título de exemplo né valores aí que a gente encontra na literatura mas que numa estimativa real valores podem pode ser em busca de valores mais representativos né que é só para ter uma ideia um ponto de partida né e finalmente tem aí um exemplo então na estimativa de uma unidade de produção de amônia né deseja aqui uma estimativa então do tipo grassroots a partir do zero construção do zero né semelhante por exemplo a a fábrica de amônia que foi feita em três lagoas Mato Grosso do Sul né alguns anos atrás aí foi um projeto grassroots ou seja a partir do zero não foi ampliação foi um projeto que foi feito inteiramente do zero a partir do da grama né por isso que é grassroots né você chega no terreno só tem grama verde no final tem a planta inteira pronta como esse mostrado nessa figura aqui né então aqui a gente teve a listagem do custo de compra né em milhões de dólares dos principais equipamentos então custos trocadores de calor vazio de flecha etc o FBM para cada um dos equipamentos e aqui a gente tem então o CBM ao custo do equipamento já instalado pronto para entrar em funcionamento ao custo do módulo vazio e finalmente aqui a gente tem então o TBM o custo total do módulo de 138 então vírgula 12 então esse 138 vírgula 12 então vai aqui exemplo de custos adicionais né além do custo dos equipamentos em si custos adicionais estão elencados aqui vários exemplos desses custos adicionais né inclusive a terra etc etc né então de 138 passando para 228 então seria o capex de um projeto green field ou grass roots para uma planta de amônia então a diferença de preço é bastante alta quando você considerar a planta inteira de um projeto a partir do zero na semana que vem a gente vai ver então esse método aqui que é estimativa de todos esses custos que nós detalhamos hoje mas utilizando a metodologia do turton que está implementada numa planilha chamada cap custo uma planilha em excel que a gente vai obter então tanto o custo bm e os anteriores também né o custo fóbico nas condições básicas o custo bm o custo módulo total e o custo grass roots toda essa estimativa usando uma planilha em que a gente apenas especifica o tipo de equipamento e as dimensões características etc e todos esses custos já vai ser dados estimados pra gente facilitando bastante a nossa vida então esse vai ser o assunto da próxima semana porque daí a gente vai detalhar essa planilha cap custo o que que ela também fornece além disso aqui que ela é muito mais ampla do que isso inclusive também com estimativa de custo operacional então a gente vai apresentar a planilha cap cost como a ferramenta básica que a gente tem pra cálculo de estimativa de capex tanto em pequenas modificações um projeto brownfield quanto partindo a planta do zero que é um projeto greenfield ou grass roots então por hoje por hoje era isso e